Bom, o que é que está por detrás de toda essa iniciativa guerreira que nós havíamos já predito? Quando o Biden estava para ser eleito, nós falamos que o militarismo norte-americano iria escalar, está escalando visivelmente. Então, a grande pergunta é, o que é que acontece? Por que ele está escalando? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte, o capitalismo em crise, ele necessita, ele se torna mais agressivo na disputa por aquele espaço econômico fundamental. O capitalismo só pode sobreviver se ele mantiver um controle rigoroso do mercado mundial, das fontes de matéria-prima, dos mercados de venda, das empresas, dos governos, etc. A crise capitalista que vem desde 1974, ela levou a uma situação mundial que obrigou as empresas imperialistas a um gigantesco investimento na China, que é o segredo do crescimento chinês. A China, a mão de obra chinesa, muito barata, tem gente que fala que a China é um país socialista. Se é um país socialista, é um país socialista com a mão de obra mais barata do planeta Terra. Os capitalistas investiram aí e isso daí serviu para controlar a inflação desenfreada que foi desatada pela crise de 1974 e dominou toda a década de 1980. Em 1989, o governo direitista chinês deu uma espécie de golpe de Estado, esmagou o movimento operário que vinha em ascenso, estrangulou os sindicatos e a oposição estudantil. Muita gente acredita que o movimento de 1989 era um movimento a favor dos capitalistas, O que as pessoas não sabem é que o movimento de 1989 na China era um movimento contra o neoliberalismo. Entre os que aprovaram a repressão chinesa estavam alguns dos principais nomes do neoliberalismo internacional, como o Hayek e outros, que aplaudiram a guinada da China para uma política de tipo capitalista. Esse é o ponto de inflexão da restauração do capitalismo na China. Bom, com essa situação, os chineses receberam um grande aporte, um grande fluxo de capitais estrangeiros, principalmente aqueles que buscavam e que tinham necessidade da mão de obra barata. Por exemplo, o caso dos computadores. Os computadores, a fabricação das peças dos computadores é uma coisa relativamente simples e automatizada. No entanto, o computador não basta você fazer as peças, você tem que montar o computador. E o computador, em geral, é montado manualmente. O investimento para criar uma máquina que monte o computador automaticamente é muito grande. Muito maior do que o salário pago aos operários chineses que montam esses computadores. Fora isso, uma série de outros produtos baratos que vinham da China, eles compensavam as tendências ao desequilíbrio nos países imperialistas. A China foi, portanto, um dos grandes suportes da política neoliberal que dominou o mundo durante todo esse período, desde 1989, os últimos 30 anos. Em contrapartida, os países imperialistas foram obrigados a investir somas gigantescas na China para conseguir esse resultado. Isso deu impulso a um acúmulo de capital e um desenvolvimento tecnológico na China que permite aos chineses, inclusive, ocupar um espaço econômico fora da China. Com a construção de fábrica, à medida que os salários sobem na China, ou que a produção chinesa não dá conta, os chineses exportam algumas fábricas também para outros países asiáticos, que têm uma mão de obra também muito baixa. No caso, por exemplo, de Mianmar, onde há um conflito que é, evidentemente, um conflito entre o imperialismo e os chineses, que se expressa no golpe militar que aconteceu em Mianmar. Os russos, por sua vez, também se aproveitaram da debilidade do imperialismo, principalmente da debilidade do imperialismo no Oriente Médio, e trataram de ampliar as suas perspectivas, não apenas econômicas, como também militares. A guerra na Síria deu oportunidade para os russos terem aí um acesso ao Mediterrâneo, uma base militar na Síria e tudo mais. Bom, o imperialismo olhou esse desenvolvimento com muita preocupação e teve um acidente de percurso. A crise do regime político-imperialista neoliberal levou ao governo uma pessoa de fora do esquema, Donald Trump, que durante os últimos quatro anos freou, por motivos dele, não é que o Trump seja nenhum pacifista, nenhum humanitário, muito pelo contrário, freou essa política militarista. Tem a ver, principalmente, com as prioridades de investimento. O Trump representa o setor da burguesia norte-americana que é separado dessa minoria muito poderosa que controla o investimento norte-americano internacional e que vive do capital especulativo, principalmente. Então, o imperialismo, num certo sentido, ele perdeu, entre aspas, quatro anos aí de atividade militar, de intimidação e massacre e ocupação, etc. Isso no momento em que a situação está fora de controle em vários lugares. No Oriente Médio, particularmente, nós temos a Líbia, a questão da Síria, onde o imperialismo sofreu uma derrota. Nós temos a luta da Arábia Saudita contra os guerrilheiros no país vizinho. Nós temos a questão da Turquia. Nós temos a questão do Afeganistão. No Afeganistão, inclusive, a situação é tão dramática que o Talibã está cantando vitória contra a ocupação norte-americana e imperialista-geral do Afeganistão. Quer dizer, a missão do governo Trump é recuperar o terreno perdido para esses países. Uma coisa que nós temos que entender é a seguinte. A política mundial tem uma estrutura de dominação. Ela não é um relacionamento entre países, simplesmente. O bloco imperialista domina o mundo. Logicamente que essa dominação provoca choques, atritos, inclusive rebeliões e revoluções contra o imperialismo. Não há dúvida nenhuma. É uma dominação complexa também. Não é uma coisa muito simples. Mas, em um modo geral, nós temos que ter claro que o status quo internacional estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial, onde o imperialismo europeu, grosso modo, e o imperialismo norte-americano, o imperialismo japonês, dominam a economia mundial. Essa perda de terreno econômico para o imperialismo, mesmo que ela não seja uma perda de terreno decisiva, ela causa um problema para essa dominação mundial e o Biden procura reverter essa situação. Para reverter essa situação, vai ser necessária muita truculência e mais ainda. vai ser necessária muita campanha humanitária, democrática, filantrópica, etc. para justificar os horrores que o imperialismo vai produzir no próximo período. Não há dúvida nenhuma. Nós já vimos como funciona isso na eleição norte-americana. Muita gente se entusiasmou com o Biden, que é uma coisa meio absurda de acontecer, meio grotesca, porque ele seria um democrata. O que é uma coisa que não tem sentido nenhum. Ele não é democrata, ele não é nada. Ele é um representante dos poderosíssimos interesses imperialistas norte-americanos e mundiais. E para manter a defesa desses interesses, ele está disposto a qualquer coisa. Inclusive, eventualmente, uma guerra atômica, como a gente vê no caso do Japão, onde ele estimulou, deu carta branca, deu luz verde aos japoneses para adquirirem armamento nuclear. Então, esse é o quadro geral, esse é o sentido. Dizem.